e mais uma receitinha e deus de pai que brevemente esmagar a cabeça satanai venha suprir toda a nossa necessidade de limpeza tá muito caro vou usar aqui ó não sou patrocinado não ganho nenhum retorno para fazer propaganda não estou fazendo mas estou usando essa essa candida aqui ó eu vou fazer 10 litros com um desse aqui que eu vou usar usar dois copos desse aqui ó de de água de sal dois copos cheio vou usar dois desse aqui ó bicarbonato dois desse da 100 gramas os dois desse né e para fazer multiplicação tá bom eu vou usar esse sabão aqui ó é sabão de coco para dar um cheiro para dar um cheiro uma consistência melhor né que tem gente que gosta ou já não gosto muito do cheiro da da candida nem é um cheiro muito enjoado mas tem pessoa que não liga mas eu é sua preferência mas eu vou usar isso aqui ó sabão de coco que dá uma consistência muito boa um cheiro muito bom nas suas roupas tá bom porque esse tempo que nós está vivendo né cheio de muita bactéria o que eu vou fazer eu vou picar ele e bater no liquidificador um litro de água de carbonato eu ponho um é um litro de água para para ferver quando ferver um litro de água eu derramo e misturo bem depois que misturar bem eu acrescento mais três litros de água fria temperatura ambiente e coloco mais dois copinhos de sal e já eu volto com essa receita muito boa multiplicação aqui ó tem um litro de água quente no bicarbonato eu coloquei mais três litros de água agora eu vou coloco um ponhar de sal dois copos desse e mexe aos poucos e não estou bom O que que ele quer? Opa, ele é que você gravou vídeo pro YouTube? É Tô aqui gravando o vídeo E os meninos ficam chamando meu filho pra brincar Aqui já pus um copo Agora pôs mais outro Aqui tem Quatro litros de água Fácil de fazer É dar uma consistência Tá vendo? Agora eu vou usar a água sanitária Você usa da sua preferência Aqui tem um sabão de coco Vou bater agora Pra fazer a mistura Tem mais um litro aqui Eu tô batendo Deu um adurecido Muitos E aí E aí Vamos lá. olha aqui tá, o balde é amarelo, que é um balde velho que eu uso né, pra muitas coisas mas tá branquinho agora vou pôr a mistura ó do sabão de coco mistura um pouco ó olha só, que água branquinha olha que cheirosa, viu você nunca viu essa receita tá vendo, Deus vai abrindo a nossa mente porque tá muito caro produto de limpeza, muito caro mesmo e não tem mais aquela boa qualidade como tinha antigamente aqui é o que ficou do helificador ó aqui eu pus mais dois litros de água de quatro eu já tenho seis litros olha só que branquinha e a consistência ó você vai ver como vai ficar essa água aqui sanitária multiplicada ó branquinha branquinha ó 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 voltei com o vídeo ó ó vou abrir aqui 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 bem fechando ó ó ó ó vou abrir aqui e aí já eu volto a bateria tá fraca do meu celular ó e abri agora eu vou acrescentar ó que coisa ó é bom você pôr uma máscara viu porque eu tava fazendo ela você usa máscara esses produtos e vai no nariz irrita o nariz é bom você usar umas máscara descartável aqui pra evitar ó 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 aqui já tem 7 litros ó 7 litros ó ó ó ó derramei tudo despejei tudo agora eu vou acrescentar mais 3 litros de água e aí já eu volto mais 2 litros de água já tem aqui 8 7 por 2 9 litros esse bode tem que ver mas eu acho que ele é pra 15 litros esse bode olha uma liga sabe ficou muito boa só que tem 11 litros 11 litros 11 litros de água e tá muito bom muito cheiroso não tá aquele cheiro de de candida sabe aquele cheiro forte tá um cheiro muito bom só vocês fazendo essas experiências na sua casa eu uso aqui esse álcool pra dar uma rufada pra pra baixar um pouco a espuma tá vendo aqui a igreja tá vendo a espuma fica toda erguida fica tudo erguida aqui a igreja tá então o meu desejo é fazer o salão aqui ó tá vendo a espuma fica mutuada da igreja então o meu desejo é fazer aqui tá bom o salão aqui em frente com a rua sai em frente com a rua esse é o meu desejo fazer aqui a igreja então nós gastamos muito pra limpeza mesmo e no tempo de hoje né as pessoas endureceram o coração as pessoas vão numa festa num shopping e cem reais é pouco pra ir no shopping agora pra ofertar a carne de Deus endureceram o coração né por muito mal feitores obteram o mal Jesus falou sempre esteve e sempre haverá tá bom eu faço toda aí o Antônio né passo indicação nesse canal tem dois canais um de palavra sagrada né dois canais no Youtube e esse de variedade de coisa que eu posto né de planta eu posto remédio né natural né pra eliminar essas bactérias né esses vírus onde tá tendo muita muita dengue covid né Deus tem abrido minha mente né um tempo eu fiquei muito doente muito enfermo que pedi a morte né mas depois a gente vai analisa nossa vida e faz como o rei Zedekia né que quando o profeta foi até ele falou que como ele tava certamente não viveria mas morreria né mas ele chorou muito virou né eu creio que tava deitado ele virou pra pra parede chorou muito e trouxe ao memorial de Deus o que ele já fez que ele tinha andado na presença de Deus né e Deus acrescentou mais 15 anos de vida pro rei Zedekia né assim foi um dia na minha vida né eu pedi perdão a Deus né não que eu fazia coisa errada né mas não queria mais pastorear porque pastorear não é brincadeira não viu pastorear é sério eu saio de noite amanhã mesmo eu trabalho amanhã domingo eu trabalho né primeiro domingo do mês eu trabalho e o último domingo do mês eu trabalho amanhã eu trabalho né acordo quatro horas da manhã não três e meia da manhã porque eu onde eu trabalho é eu pego quatro anos pra ir trabalhar isso eu aprendo com o apóstolo nem de graça comer um pão mas trabalho forçado dia e noite pra que não pese na igreja nem no irmão tá bom então não tô aqui pra brincadeira muitas pessoas falam ah você posta e não ganha nada não não tô preocupado pra ganhar alguma coisa não tô preocupado com isso porque Deus já me deu saúde Deus já me deu uma família abençoada restaurou meu casamento né e a palavra de Deus diz né que tudo que a gente consegue né conquista vem do nosso trabalho que trabalha é um dom de Deus não tô preocupado aqui pra ter muitos seguidores ganhar dinheiro no outubro pra que isso porque a palavra de Deus diz assim que que tudo vai ficar nessa terra a única coisa que vai subir pro céu é o espírito né como aquele jovem rico se apresentou pra Jesus Cristo e falou assim mestre o que farei pra herdar o reino do céu e Jesus vem falar né dos mandamentos né um rapaz e mãe ele falou não eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade né e Jesus falou só resta uma coisa vem de tudo que tem e me segue né então muito não quer seguir Jesus não muito não quer seguir Jesus muito acha que servir Jesus é um carro novo né um muito dinheiro né eu tenho meu carro que Jesus abençoou mas eu tô pagando né eu tô pagando com o suor do meu trabalho né não é fácil você manter um carro porque eu não nego o tempo de chuva levo um busco outro não importa que tá chovendo não importa entra no carro né se sujou depois leva no lavador e lava eu não me pego com essas coisas material não eu não me pego não sou aprendi a ler com 20 anos de idade de escrever Deus abriu minha mente eu sonhava tirar minha carta porque eu não sabia nem escrever Deus abriu minha mente eu tirei minha carta consegui meu carro né né então é tudo que Deus dá pra nossas vidas pra quê pra nós saber usar nós somos mordomos né e um dia todos nós vai dar de conta das nossas mordominhas tá bom olha aí ficou uma escominha eu tô coando vou mostrar pra você então hoje tá num tempo difícil né porque eu prego Jesus eu prego restauração de vida né conhecerei a verdade e a verdade nos libertará né diz o Senhor Jesus Cristo quem quem tá na prática do pecado o escravo do pecado nunca é livre né então Jesus vem falar né que ele era o filho de Deus ele tava livre porque ele tava preso no pecado assim esse pastor que tá usando as palavras de Deus pra um dos seus benefícios próprios né todos sabem que vai ser apresentar diante do tribunal celestial então eu posto esses vídeos não pra se dar bem no outubro longe de mim se dá bem é se vir uma renda se vir um um retorno isso vai ser abençoado vai ser usado na obra de Deus pra ajudar o próximo né vai ser usado na igreja aqui na igreja somos nós tempo e morado do Espírito Santo né então meu sonho é pegar essas pessoas de rua convidar ele pra uma casa de recuperação séria esse é meu sonho né se você ver jogado as pessoas na rua não tem ninguém que se manifeste vamos ah mas não se afirma não tem problema se afirmar Jesus falou foi dez que foi curado porque só um voltou pra agradecer é assim você leva dez pessoas pra casa de recuperação mas só um se afirma é assim mesmo a obra de Deus é essa né vou tirar aqui pra você ver tá meu celular tá fraco a bateria aqui ó vou tirar aqui vou mostrar pra você como que vai ficar olha só ó super branca tá vendo super branca você não não acredita que não tá cheirosa e a consistência né dessa água sanitária ó agora vou passar pro o vasilhão aqui vou passar pra mostrar pra vocês vou aqui porque eu não quero que suje o chão tá uma sombra aqui tá o celular não tá pra ligar o LED né pego uma parte escura aqui vou mostrar pra vocês como é ficar é caseira né caseira ela 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 é é diferente da do de comprada né caseira ela ela fica diferente tudo que tudo que é caseiro tô gravando aqui as crianças ficam querendo brigar com o meu filho fica chamando o módulo sabão de coco ela dá uma escumada módulo sabão de coco gente olha olha água sanitária branquinha branquinha tô usando aqui o negócio da coca-cola não tô fazendo propaganda né mas coca-cola em todo lugar do mundo né olha aqui ó branquinha 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 coisa linda e cheirosa viu não tem aquele cheiro de coro tá vendo ó o sabão que eu tô usando esse sabão aqui ó dá uma consistência o sabão de coco já é bom né pra lavar roupa né é muito bom tá bom então essa é minha dica aí tá bom vai em casa eu fiz é 11 litros com lintio de 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 candida 11 litros tá bom então essa é minha dica aí mais uma receitinha que Deus de Pai que brevemente esmagara a cabeça satanai venha suplir todas as nossas necessidades as pessoas de limpeza tá muito caro vou usar aqui ó não sou patricionado não ganho nenhum retorno pra fazer propaganda né não tô fazendo mas tô usando essa essa candida aqui ó eu vou fazer 10 litros com desse aqui que eu vou usar vou usar dois copos desse aqui ó de de água de sal dois copos cheio vou usar dois desses aqui ó bicarbonato dois desses dá 100 gramas vou usar dois desse né e pra fazer multiplicação tá bom eu vou usar esse sabão aqui ó é sabão de coco pra dar um cheiro pra dar um cheiro uma consistência melhor né que tem gente que gosta eu já não gosto muito do cheiro da da candida né é um cheiro muito enjuado mas tem pessoal que não liga mas é só preferência mas eu vou usar esse aqui ó sabão de coco que dá uma consistência muito boa é um cheiro muito bom nas suas roupas tá bom porque esse tempo que nós tá vivendo né cheio de muita bactéria o que eu vou fazer eu vou picar ele e bater no unificador um litro de água de carbonato eu ponho um um litro de água pra ferver quando ferver um litro de água eu derramo e misturo bem depois que eu misturar bem eu acrescento mais três litros de água fria temperatura ambiente e coloco mais dois copinhos de sal e aí já eu volto com essa receita muito boa multiplicação aqui ó já tem um litro de água quente no bicarbonato eu coloquei mais três litros de água agora eu vou ponhar de sal dois copos desse mexer aos poucos mexer aos poucos o que que ele quer o palhento que grava o vídeo pro youtube é tô aqui gravando o vídeo e os meninos ficam chamando meu filho pra brincar aqui já pus um copo agora pôs mais outro aqui tem quatro litros de água fácil de fazer é dar uma consistência só tá vendo agora eu vou usar a água sanitária você usa da sua preferência aqui tem um sabão de coco vou bater agora pra fazer a mistura tem mais um litro aqui vou bater já tem um adorecido Obrigado. Olha aqui, tá? O balde é amarelo, que é um balde velho que eu uso, né? Com muitas coisas, mas tá branquinho. Agora eu vou pôr a mistura. Ó, do sabão de coco. Mistura um pouco. Olha só, que água branquinha. Olha aí. Que cheiroso, viu? Você nunca viu essa receita. Tá vendo? Deus vai abrindo a nossa mente. Porque tá muito caro o produto de limpeza. Muito caro mesmo. E não tem mais aquela boa qualidade como tinha antigamente. Aqui é o que ficou do helificador. Aqui eu pus mais dois litros de água. De quatro eu já tenho seis litros. Olha só, que branquinha. E a consistência, ó. Você vai ver como vai ficar essa água aqui sanitária. Multiplicada. Ó, branquinha, branquinha. E aí, vou botar a mistura. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Voltei com o vídeo Ó Vou abrir aqui Aqui é bem Fechado Vou abrir aqui E aí já eu volto A bateria tá fraca no meu celular Já abri Agora eu vou acrescentar Olha que coisa É bom você pôr uma máscara, viu Porque eu tava fazendo ela Você usa máscara Esses produtos E vai no nariz Irita o nariz É bom você usar mais máscara Descartável Que pra evitar Aqui já tem sete litros Sete litros Derramei tudo Despejei tudo Agora eu vou acrescentar mais três litros De água E aí já eu volto Mais dois litros de água Já tem aqui Oito Sete Com dois Nove litros Esse bote tem que ver Mas eu acho que ele é pra quinze litros Esse bote Esse bote Olha Com uma liga Sabe Ficou muito boa Só que tem onze litros Onze litros Onze litros De água E tá muito bom Muito cheiroso Não tá aquele cheiro De candida Sabe Aquele cheiro Forte Tá um cheiro muito bom Só vocês fazendo Essas experiências Na sua casa Eu uso aqui Esse álcool Pra dar Uma Rufada Pra Pra Abaixar um pouco A espuma Tá vendo Aqui A igreja Tá vendo A espuma fica Toda erguida Fica tudo erguida Aqui A igreja Tá Então O meu desejo É fazer o salão Aqui Tá vendo A espuma fica Montoada Da igreja Então O meu desejo É fazer aqui Tá bom O salão Aqui Em frente Com a rua Sai Em frente Com a rua Esse é o meu desejo Fazer aqui A igreja Então nós gastamos Muito Produto de limpeza Mesmo E no tempo De hoje Né As pessoas Endureceram O coração As pessoas Vão Numa festa Num shopping E 100 reais É pouco Pra ir no shopping Agora Pra ofertar A carne de Deus Endureceram O coração Né Por muito Malfeitore Oberam mal Jesus falou Sempre esteve E sempre haverá Tá bom O pastor Adair Antônio Né Passo indicação Nesse Nesse canal É Tem dois canais Um De palavra sagrada Né Dois canais No youtube E esse de De variedade De coisa Que eu posso Né De De planta Eu posso É Remédio Né Natural Né Pra eliminar Essas bactérias Né Esses vírus Onde está Onde está Tendo Muita Muita Edengue Covid Né Deus tem Abrido Minha mente Né Um tempo Eu fiquei Muito doente Muito enfermo Que pedia a morte Né Mas depois A gente Vai Analisa Nossa vida E foi Como o Rezequia Né Que quando O profeta Foi até ele Falou que Como ele estava Certamente Não Viveria Mas morreria Mas ele Chorou muito Virou Né Eu creio que estava Deitado Ele virou Pra Pra parede Chorou muito E trouxe ao memorial De Deus O que ele já fez Que ele tinha andado Na presença de Deus Né E Deus Acrescentou mais 15 anos De vida Pro reze Zadequia Né Assim É Foi um Um dia na minha vida Né Eu pedi perdão a Deus Né Não que eu fazia Coisa errada Né Mas não queria mais Pastorear Porque pastorear Não é brincadeira Não Viu Pastorear é sério Eu saio de noite Amanhã mesmo eu trabalho Amanhã domingo eu trabalho Né Primeiro domingo do mês Eu trabalho E O último domingo do mês Eu trabalho Amanhã eu trabalho Né Acordo Quatro Hora da manhã Não Três e meia da manhã Porque eu Onde eu trabalho É Eu pego quatro anos Pra ir trabalhar Isso eu aprendo Como apóstolo Nem de graça Comer um pão Mas trabalho Forçado Dia e noite Pra que não pese Na igreja Nem no irmão Tá bom Então não tô aqui Pra brincadeira Muitas pessoas falam Ah você posta E não ganha nada Não Não tô preocupado Pra ganhar Alguma coisa Não tô preocupado Com isso Porque Deus Porque Deus já me deu Saúde Deus já me deu Uma família abençoada Restaurou meu casamento Né E a palavra de Deus Diz né Que tudo que a gente Consegue Conquista Vem do sol Do nosso trabalho Que trabalho É um dom de Deus Não tô preocupado Aqui Pra ter muitos Seguidores Ganhar dinheiro No outubro Pra que isso Porque a palavra de Deus Diz assim Que 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 tudo vai ficar Nessa terra A única coisa Que vai subir pro céu É o espírito Né Como aquele jovem Rico Se apresentou Pra Jesus Cristo Falou assim Mestre O que farei Pra herdar O reino do céu E Jesus Vem falar Né Dos mandamentos Né Honrar pai e mãe Ele falou Não Eu tenho feito Tudo isso Desde a minha Mocidade Né E Jesus falou Só resta uma coisa Vende tudo Que tem E me segue Né Então muito Não quer seguir Jesus Não Muito não Quer seguir Jesus Muito acha Que servir Jesus É um carro Novo Né Um Muito Dinheiro Né Eu tenho Meu carro Que Jesus Abençoou Mas eu tô pagando Né Eu tô pagando O custo Do meu trabalho Né Não é fácil Você manter um carro Porque Eu não nego O tempo de chuva Levo um Busco o outro Não importa Que tá chovendo Não importa Entra no carro Né Se sujou Depois leva no lavador E lava Eu não me pego Com essas coisas Material não Eu não me pego Não Sou É Aprendi a ler Com 20 anos de idade De escrever Deus abriu minha mente Eu sonhava Tirar minha carta Porque eu não sabia Porque eu não sabia nem escrever Deus abriu minha mente Tirei minha carta Consegui meu carro Né Né Então é tudo que Deus Dá pras nossas vidas Pra quê? Pra nós saber usar Nós somos mordomos Né E um dia todos nós Vai dar de conta Das nossas mordomias Tá bom? Olha aí Ficou uma escominha Eu tô coando Vou mostrar pra você Então hoje Tá num tempo difícil Né Porque Eu prego Jesus Eu prego Restauração de vida Né Conhecerei a verdade E a verdade Nos libertará Né Diz o Senhor Jesus Cristo Quem Quem tá no Na prática do pecado O escravo do pecado Nunca é livre Né Então Jesus vem falar Né Que Ele era o filho de Deus Ele estava livre Porque ele estava preso No pecado Assim Esse pastor Que tá usando As palavras de Deus Pra um dos seus benefícios Próprios Né Todos sabem Que vai ser Apresentar Diante do tribunal celestial Então eu posto Esses vídeos Não pra se dar bem No outubro Longe de mim Se dá bem É Se vir Uma renda Se vir Um Um Retorno Isso vai ser Abençoado Vai ser usado Na obra de Deus Pra ajudar o próximo Né Vai ser usado Na igreja Aqui na igreja Somos nós Tempo e morado Do Espírito Santo Né Então meu Meu sonho É É pegar essas pessoas De rua Convidar ele Pra uma casa De recuperação séria Esse é meu sonho Né Se você ver Jogadas as pessoas Na rua Não tem ninguém Que se manifeste Vamos Ah mas não se afirma Não tem problema Se afirmar Jesus falou Foi dez Que Foi curado Porque só um voltou Pra agradecer É assim Você Leva dez pessoas Pra casa De recuperação Mas só Não se afirma Né É assim mesmo A obra de Deus É essa Né Vou tirar aqui Pra você ver Tá Meu celular Tá fraca A bateria Aqui Ó Vou tirar aqui Vou mostrar pra você Como que vai ficar Olha só Ó Super branca Tá vendo Super branca Você não Não acredita Como tá cheirosa E a consistência Né Dessa água Sanitária Ó Agora vou passar Pro Pro Vasilhama Aqui Vou passar Pra mostrar Pra vocês Vou Aqui Não quer que suje O chão Tá Uma sombra Aqui Tá O celular Não tá Pra ligar O LED Né Pegou Uma parte Escura Aqui Vou mostrar Pra vocês Como é Ficar É É caseira Né Caseira Ela 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 É É É Diferente Da De comprada Né Caseira Ela Ela Fica Diferente Tudo Tudo Que Tudo Que Caseiro Tô 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 Gravando Aqui As Crianças Ficam Querem Brer Com O Fiz Fica Chamando Tô 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 Molde o sabão de coco Ela dá uma escumada Molde o sabão de coco Gente, olha que água sanitária Branquinha, branquinha Tô usando aqui o negócio da Coca-Cola Não tô fazendo propaganda, né? Mas Coca-Cola em todo lugar do mundo, né? Olha aqui, ó Branquinha, branquinha, branquinha Coisa linda e cheirosa, viu? Não tem aquele cheiro de coro Tá vendo? Olha o sabão que eu tô usando, ó Esse sabão aqui, ó Dá uma consistência O sabão de coco já é bom, né? Pra lavar a roupa Né? É muito bom, tá bom? Então essa é minha dica aí, tá bom? Vai em casa Eu fiz, é... 11 litros com lins de... De... De candida 11 litros Tá bom? Então essa é minha dica aí Eu tô com você Você já via Você já via